Bom pessoal, estamos de volta trazendo mais informações e esta é boa pra você aí do auxílio emergencial, você que tá aguardando, vai sair a quarta parcela, não vai sair, como é que vai ser? Bom, se liga aí, se inscreve, comenta, compartilha, daqui like, maroto, aperta as notificações. Hoje é dia 26 de maio de 2020, a lista do vídeo tem conta bancária, se você curta o nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um colaborador do nosso trabalho aqui, tá bom? Olha só que interessante, gente, aqui ó, Bolsonaro edita MP que libera mais 28 bilhões de reais para auxílio emergencial, é isso mesmo, deixa eu só conferir aqui, deixa eu ver, é isso mesmo, bilhões de reais, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória que abre crédito extraordinário de 28,7 bilhões de reais para o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais. A MP 970, publicada nesta terça-feira, 26, também libera 18,1 milhões de reais para o Ministério da Saúde, olha só, os recursos serão usados para o pagamento de servidores civis e militares. Esta semana, a Caixa Econômica Federal começou a efetuar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Os saques serão autorizados a partir do próximo sábado. E aqui finaliza a matéria. Bom, gente, tá aqui mais dinheiro e a questão da quarta parcela, galera, tudo indica que está garantida. A única coisa que falta é decidir se vai ficar entre 300 ou 400 reais, tá? Ela vai diminuir um pouco, por conta que como a economia está parada, graças a... Você dê graças aos governadores aí, tá? Que poderia ter feito uma coisa mais light. Não, resolveram fechar tudo, né? E aí, deu no que deu, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, haverá a quarta parcela. Estão programando ver se sai uma quinta parcela também, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais dinheiro para o auxílio emergencial. Galera que está recebendo a segunda parcela aí, né? Fica ligada, o pessoal do Bolsa Família já está recebendo, a turma aí dos informais também já estão. A galera das contas digitais, se liga aí na data que vai estar liberado o saque para você na caixa lá, tá bom? Bom, a gente tá aí, canal Brasil Notícias, trazendo mais informações. A gente volta com mais daqui a pouquinho. Fui! Fui!